TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Consciência e Arte. Nós estamos hoje aqui com a presença amiga do também diretor da TV Comunitária, ele que também é músico, sanfoneiro, e vai falar sobre um evento muito importante, anual, na verdade não é um evento carioca, não é um evento brasileiro, é um evento internacional, é o sexto encontro de acordeões do Rio de Janeiro. Moraes, nossas boas-vindas a você, viu, que já é prata da casa, e para você fazer de antemão uma saudação, não só a todos os músicos, como a todos os nossos telespectadores e internautas da TV Comunitária, na medida que a gente não somente está sendo transmitido ao vivo pelo canal 6 da NET, como também pelo nosso Facebook e YouTube. Moraes do Acordeon. Aquele boa tarde a todos é uma alegria, uma satisfação muito grande estar participando do Núcleo, que a gente sempre faz alguma coisa por ele, faz cultura por ele. Eu quero saudar todos os participantes do sexto encontro internacional de acordeões do Rio de Janeiro. Estou muito feliz por nós organizarmos mais uma vez esse evento. Esse ano, em especial, por causa da pandemia, é um evento que normalmente é feito na terceira semana de outubro. Esse ano, dado o Covid-19, nós estamos fazendo agora no final do mês de novembro, porque nós esperamos para ver se tinha condição de a gente fazer e não abrir o teatro. Então, nós iremos fazer V-Live do Centro da Música Carioca, Arthur da Tábola, na rua Conde Bonfim, 824, na Tijuca. Estão todos convidados. Eu saúdo e agradeço ao meu grande amigo e diretor da TVC Rio de Janeiro, à TV Comunitária, meu amigo Soriano, ao nosso amigo João Aquino, por essa transmissão maravilhosa. E o meu amigo Soriano, ele não é meu amigo só. Ele é meu irmão, ele é da minha família, é um cara que eu tenho ele, não do lado esquerdo, não do lado direito. Tenho ele no centro do peito, porque é aí que o coração reside. Então, é uma pessoa que dispensa comentário. O meu amigo Soriano é um cara, se por acaso, se por aventura, ele tivesse algum defeito, aí a gente tirava, porque é um cara fora de sério, fora do sério. Então, eu cumprimento aqui todo mundo, do mundo inteiro que vai participar, Itália, Argentina, República Tcheca, França, Colômbia, Uruguai, Equador, Brasil, Rio do Norte, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro. Então, a gente não dá para enumerar, não, mas esse pessoal todo vai fazer parte do nosso Encontro Internacional de Acordeões, mais uma vez, com todo esforço, com a ajuda dos meus amigos, com a força enorme do meu amigo Soriano, mais uma vez, nós estamos realizando esse evento, que será agora, sábado, dia 28 de novembro. Será a sessão B, às 16 horas, a sessão, não, me enganei, a sessão A, às 16 horas, a sessão B, às 19 horas, e no domingo, a sessão C, às 11 horas da manhã. Então, estão todos convidados, será uma satisfação muito grande eu tê-los todos sintonizados. É um evento que vai passar através da nossa TVC, vai passar no YouTube, vai passar no Facebook, no Instagram. Isso é com o vão mesmo. O vão disse que vai soltar as cachorras aí, vai botar em todas as redes sociais. Muito obrigado, Iguam, pela sua companhia e pela companhia do meu grande amigo Soriano, esse caboclo que é de Minas Gerais, de Teófilo Ottoni, precisamente. Mas ele é um paraibano de escolha e ele é um brasileiro nato. E por isso ele é um cidadão do mundo, isso que é muito importante. Olha, eu quero, aproveitando aí que entrou também aí no chat, o nosso querido Max Figueiredo. Obrigado, Max, pela sua saudação. ele que também é cineasta, ele é produtor também dos circuitos cariocas, que é apresentado na nossa TV. Moraes, você é um companheiro generoso, mas, sobretudo, no que você é mais brilhante, é o grande músico. você é um herói também. E eu acho que, numa época de pandemia, você mesmo assim manter o Encontro Internacional de Acordeões do Rio de Janeiro é um exercício de coragem e de disposição. Porque você realizou já cinco encontros antes, sem dinheiro, sem recursos, mas com muito amor, muito entusiasmo pelo Acordeão. E eu pergunto a você, claro que vale a pena, o quanto que isso a gente pode imaginar de que foi importante para as artes. Então, o núcleo consciência e arte, porque nada conscientiza mais a gente de que vale a pena ser humano, ser bom, do que as artes, a cultura. A cultura, segundo Aristóteles, em educação, é importante para dar prazer à alma da pessoa. Nós temos que respirar, não é só trabalhar, trabalhar. E fazer o que gosta. E você sabe melhor do que eu disso. E, sobretudo, dividindo a tarefa. Então, a única coisa que eu faço é estar junto com você, ajudando a carregar esse fato. E junto com outras pessoas, que eu até pediria a você aqui fazer o agradecimento público, que é os companheiros lá também do Centro Cultural, lá da Tijuca, os vários acordeonistas daqui do Rio, que dessa vez não foi necessário, mas de outras, né, Moraes? Vocês iam pegar pessoas no aeroporto, depois iam deixar, iam fazer um social, iam fazer um turismo, mostrar a cidade, o quanto que você está mostrando também para o mundo do que é o Brasil, o quanto que a imagem boa, né, que a gente tem, o que essa música popular brasileira, você já viajou também pelo mundo inteiro, ela é considerada de altíssimo nível. Uma das pessoas que vai se apresentar, que eu conheço, que é a Luciene Antunes, ela é regente, ela é pianista, é acordeonista, mas ela foi passar, Moraes, um mês na França, com o grupo dela, né, que se tocam na noite, mas cadê que os franceses deixavam ela sair? Não, bolsa nova, bolsa nova! Então, um pouquinho, Moraes, das pessoas que estão ajudando a você a carregar esse piano, ou melhor, carregar esse acordeon, e depois eu quero uma canja sua, mas primeiro, vamos agradecer a quem realmente a gente tem que ser grato, né, e que estão felizes nesse trabalho com você. Eu estou agradecido por você existir, e para eu poder também, dessa forma, servir a música, servir a cultura, e servir também aos meus semelhantes do mundo inteiro. Um grande abraço, por favor. É, nós, nós, que fazemos o Encontro Internacional de Acordeões, nós que trabalhamos cultura, nós não fazemos por dinheiro, é claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, se você trabalha, você quer ganhar dinheiro, né, a gente quer ganhar dinheiro, mas os meus movimentos aqui no Rio de Janeiro, até hoje eu não consegui captar um centavo. Eu até hoje... Eu até hoje não consegui... Prossega, Moraes. Oi. Prossega, pode conseguir. Eu estava falando a... Os nossos eventos que nós fazemos, nós fazemos, todo ano nós fazemos o... O Encontro Internacional de Acordeões do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, no mês de outubro, na terceira semana. E nós temos o Encontro Carioca de Sanfoneiros, que é um movimento aqui do Rio de Janeiro, que nós fazemos todo mês, todo mês, os quatro domingos de mês, a gente é meio itinerante, agora está até meio parado por causa da pandemia, mas nós estamos fazendo lá com o Alain, todo mês ele faz uma pequena reunião com alguns sanfoneiros, eu também faço parte dessa reunião dele, a quem eu mando um abraço, ao meu amigo Alain Kardec, lá de Nilópolis. Então, o Camilo fala... Horário, como estão sendo esses encontros cariocas aí, que você falou que estão tendo, mas quem quiser assistir? Olha só, João, o encontro que está havendo agora é um encontro fechado, porque a gente não pode botar as pessoas em risco. Então, não é aberto ao público, entendeu? Não é aberto ao público. Só são algumas pessoas que a gente se reúne e toca. Ainda não abriu, porque... Nem como live? Alguém filmando? Não tem, não tem. Se você quiser um dia ver, coisa e tal, você está convidado, mas você sabe como é que é. É no esforço. Lá é fechado, conforme estou te falando, mas se você quiser ir nos visitar, é um prazer você falar contigo. Eu até te dou uma carona, a gente marca aqui no itinerário, coisa e tal. E é lá em Nilópolis. Aqui no Rio de Janeiro, a minha responsabilidade é no Memorial Municipal Getúlio Vargas, um espaço lindíssimo, com a minha queridíssima amiga Eunice. Eunice, ela é a diretora do espaço e ela faz junto com a gente o Encontro Carioca de São Coneiro. Mas nós estamos fazendo uma live todo mês. Todo segundo domingo de cada mês, a partir das 14 horas, nós apresentamos o Encontro Carioca de São Coneiro. Você sabe dizer em qual canal do YouTube, do Facebook, que acontecem essas lives? Ela passa no Instagram do Memorial. Você vai lá no IGPT, parece um negócio assim, e você vê, passa às 14 horas do segundo domingo. Memorial do que? É o nome do local mesmo? Memorial? Porque agora... Memorial Municipal Getúlio Vargas, é ali em frente à Rádio Globo, do lado do Hotel Glória, é aquela praça ali. Ali tem um memorial lindíssimo, é um teatro muito bonito, é um espaço maravilhoso. Então, está fechado, está fechado, porque nada abriu de teatro até agora. E a gente está vendo, eu estava até falando com o Soriano, que a gente não tem a certeza de fazer o ano que vem a presencial, porque a Covid, ela está voltando, como se diz, no dia do popular, brabo, está vindo brabo. Então, a gente não pode ainda definir. Eu já tenho uma data para o ano que vem, nem lembro da data, mas eu já tenho a data para o ano que vem, porque teve pessoas que já tinham a passagem comprada para vir esse ano. Eu tive que fazer um documental para enviar para essa pessoa para ele levar na companhia aérea que tinha comprado a passagem para chegar lá e justificar para remarcar para o ano que vem. Nós estamos ainda pensando, João, se vai ser possível, porque a coisa está muito feia. Se a vacina não avançar e chegar o mais depressa possível, eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer presencial, mais uma vez. Eu estou torcendo que seja presencial, porque é diferente da live. A live é muito boa, mas a live é uma variante, então é muito bom porque você apresenta o seu trabalho e nós continuamos. Então, é por aí. Opa! Vou sorrir? É tudo mais aqui ou vou sorrir? Não, já estou no ar. O Aquilo vai me botar de novo na imagem. Então, olha aí, olha a gente, olha nós aí para a vez. Então, Moraes, você estava falando de outras pessoas também, inclusive do meu chará, o Francisco Camelo. Então, eu queria que você fizesse mais aí alguns que você talvez não vai ser possível falar todos, mas, e depois eu queria uma canja sua. Eu tenho uma música que você canta e acompanha, que é Casa de Caboclo, né? É um shotzinho gostoso e depois se a Cris também pudesse dar um plá aí, ela que é uma grande cantora e ao lado de um grande homem a gente sabe que está presente uma grande mulher, né? E tem uma frase que diz assim, se o homem é a cabeça do casal, a mulher é o pescoço e é ela que vai dizer para onde é que o homem tem que olhar e virar suas atenções. então conclui aí os seus companheiros que você tem muita gratidão que te acompanha ao longo desse tempo, todos cinco encontros e agora o sexto e depois uma Casa de Caboclo aí para a gente. Rebouco. É, eu, claro que eu não vou assim de momentânea, eu não preparei essa listagem, mas eu vou falar algumas pessoas que vão participar. por exemplo, da Itália, Mário Toscano e Bárbara Secundini, da República Tcheca, Igor Barboi, da Suíça, Fritz Mea e o Forel. Da Argentina, tem muitos, mas eu vou dizer a Raul Varela, a Delke, do Uruguai, meu grande amigo Silvio Previale, para que eu mando um abração para o Silvio, para o Adelke também, são pessoas que fazem esse movimento cultural junto comigo. Da Colômbia, Lássides, lá de Córdoba, do Equador, meu amigo Pedro Saad, do Rio Grande do Norte, estreando no nosso encontro, Valbeane, Valbeane do Acordeon, inclusive, ela vai tocar o hino nacional e cantar em uma das sessões, acho que é na segunda, eu não lembro bem, ela vai esse ano, e na outra vai ser a Jéssica Tomé e na outra para o Orimar, Orimar, Ress Júnior, campeão brasileiro do Acordeon Roland, um cara que dispensa comentário. Então, aqui do Brasil, gente espetacular, do Chile, Joaquim Munhoz, Juan Arancibia, aqui do Brasil, Gabriela Glessi, Adriana Lóis Santos, o próprio Orimar Ress Júnior, do Rio Grande do Sul, William Michelon, o cara que dispensa comentário, então, são 46 pessoas que vão participar, né? Beleza. Você, você e Alain, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Sul Sul, grande Alain, então, o Moraes? A pesada da pesada que gosta de cultura, porque isso é para quem gosta de cultura, né? O cara que, você sabe, o país que não tem cultura não tem cara, é um país desmundo, é um país sem destino. Nós estamos em um momento muito ruim, na nossa conjuntura atual, atualmente, ele não é ruim, é muito ruim, mas, nós já atravessamos vários mares de volta, então, nós vamos atravessar esse também, e vamos sair lá do outro lado, vamos chegar na praia com todo mundo salvo e salvo, tá certo? Então, essa é uma, é o que eu queria falar. Moraes. Mais uma vez, eu quero falar de todos os participantes, de todos os famílios, dessa coisa, eu quero falar para vocês, mas não é uma renda demais, porque aí, virava um monstro, Caraca, eles grandes demais, que não daria para a gente traçar as pessoas de acordo com a facilidade. esse ano, isso é o que nós vamos fazer três lágrimas, mais de três, normalmente a gente faz duas, no sábado ele faz a contabilização do domingo, esse ano não é presencial ainda, não será necessário, por isso nós vamos fazer a terceira, a terceira, a terceira sessão, e será no domingo, substituindo o que no domingo nós fazemos Moraes, Moraes Caesca, Soriado. Eu sei que o Moraes também vai contar, viu, aqui, um dos apresentadores do programa vai ser o nosso Adeuson Alves, e o próprio nosso companheiro aí, Beto Almeida, vai também estar conosco no sexto encontro de acordeões do Rio de Janeiro, eu peço a você, Aquino, que projeta aí, a chamada Ursantinho, da divulgação, para a gente, então, apresentar para os telespectadores aí, Caralho, maravilha, e aí estão as várias bandeiras dos que estarão representando seus países, isso vai ocorrer nos dias que estão aí assinalados? Sim, eu tenho aqui as datas aqui, é, dia, vão ser três apresentações, gente, dia 28 do 11, vão ter duas, que vai ser uma às 16 horas, e outras às 19 horas, é, no domingo, dia 29, dia de eleição, vai ter uma apresentação extra às 11 da manhã, e lembrando que para quem quiser, estiver interessado em assistir, acompanhar a live, vai ser pelas redes sociais do espaço que você deu o, para a gente hostear, que é o Centro da Música Carioca Arthur da Távola, vai ser pelas redes sociais deles que vai acontecer a live, ok? Aquino, inclusive você que é nosso também jornalista, vai fazer uma reportagem lá e depois apresentar, né, para a gente. É, eu vou, a gente vai ver se a gente consegue transmitir ao vivo, pelo menos uma das sessões, que a gente também tem questões de horário que batem, então a gente vai estudar primeiro, mas pelo menos uma, pelo menos a das 14 horas é possível, é 90% possível que a gente exiba. É, e tem também uma no dia seguinte, né? Domingo às 11 horas. Domingo às 11 horas. É possível, talvez, que domingo também a gente possa retransmitir, Você dá uma olhada na grade aqui? É, aí tem que ver. Na programação e, olha, nós estamos em parte já contemplados que a ideia é exatamente divulgar esse encontro de acordeonistas do Rio de Janeiro. Eu peço a você que faça agora só uma colocação final no que diz respeito à possibilidade de entrar com qual o link que a pessoa vai usar, além de estar podendo, com a própria TV comunitária canal 6 da NET, do Rio de Janeiro. É, eu vou deixar aqui na tela, Sassoreano, o Facebook do Centro da Música Carioca Arthur da Tábola, que é o local, que provavelmente vai ser um dos canais que vai passar a live, tá bom? www.facebook.com barra Centro da Música Carioca Arthur da Tábola. Você pode escrever por extenso que na hora o Google corrige e te coloca lá. Isso. O Aquino, eu estou contemplado, eu quero agradecer sobretudo ao telespectador, a você que nos assiste, quero agradecer ao Moraes que fez esse convite aqui para todos os telespectadores também poderem assistir em parte, né? E agradecer a você, companheiro Aquino, também pela tradição que a gente teve aqui por conta dos seus trabalhos técnicos aí no áudio e na imagem. Nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. A TV comunitária, canal 6 da NET, núcleo Consciência e Arte e, sobretudo, com a programação que vai ao ar 24 horas por dia, todos os dias da semana e queremos que você, por favor, não deixe de dar, de se inscrever e de dar seu apoio, divulgar a TV comunitária do Rio de Janeiro, a sua TV e sempre e cada vez mais comunitária. Muito obrigado. Obrigado.